O que é que é essa menina, não ia faltar, não ia faltar, não ia faltar, só pô no chão, o pôdeu foi bom não. Pô, mas essa é ela, por exemplo, a madeira quebrou tudo. Comprar de fibra de carbono, né? Ó, aí é, aí é massa, é bom, hein? Mas não dá massa, não importa a mão, tia. Vou ligar meu rádio aqui, Paulo, só para lá e ver se vai dar problema. Nem tudo que é caro é bom, mas tudo que é bom é caro. E aí, piloto, esquentando as turbinas aí. Bota a câmera no lugar da cabeça desse piloto aí. É, não bota uma escravo. Hoje nós fizemos uns voos lá para o rumo das caudas, né, Toroto? Olha, antes, nem tudo que reluz é ouro, né? Mas tudo que é ouro é reluz, né? É, vamos lá, Toroto! Ô, 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 mosquito, inseto! Aí tá! Inaugurando, ó. Meu avião que inaugurou. Inaugurou. Assim, ó, será? Normal? Acelera, pô. Ó, vai sujar ali tudo, ó! E aí, o avião está cortado. Inaugurando, mexe profundor. Nada. O avião está cortado. Beleza. E aí que vai dar um pouco mais fácil do que между um o e-o. Vamos lá. Ó o fio, hein? Ó o fio, hein? Ó o fio. Ó o fio, 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 ó o fio, ó o fio. 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 Ó o fio, ó o fio, ó o fio. Ó o fio, ó o fio. Ó o fio, ó o fio, ó o fio. Ó o fio, ó o fio. Ó o fio, ó o fio. Ó o fio, ó o fio, ó o fio. Ó o fio, ó o fio, ó o fio. Ó o fio, ó o fio. Ó o fio.